Ingrid Bueno tinha 19 anos e Guilherme Alves Costa, 18. Os dois se conheceram em um game online para celular e começaram a se tornar amigos fora das partidas do jogo. Eles já tinham se encontrado pessoalmente duas vezes. Em 22 de fevereiro de 2021, Guilherme chama Ingrid para ir à sua casa, no bairro de Pirituba, na capital paulista, onde termina por matar a garota com diversas facadas. Por fim, filma a cena do crime, posta nas mídias sociais as imagens com um tom de ironia, mostrando tudo o que fez e fora de casa. Eu fui no local e eu pergunto para a mãe do Guilherme quem é essa vítima, quem é essa menina que seu filho assassinou e ela fala eu não sei, não sei, acho que é só eu não sei. E nós vamos lá no local, não tinha nenhum aparelho celular, amostra, questiona a família, era a namorada dele? E ele falou não, ele não namorava, acho que era amiga. E a gente encontra uma mochila que está no guarda-roupa e lá dentro tem uma carteira de identidade da Ingrid, né? E eu saio, questiono a mãe dele, eu falo assim, mora alguma Ingrid nessa casa? E ela fala, Ingrid, não. E no momento a gente fica meio confuso, né? Porque eu falo assim, é sol e a gente encontra uma RG de Ingrid, não está fazendo muito sentido. A foto era um pouco diferente, mas assim, depois a gente faz outras pesquisas e vê realmente que aquela vítima, a sol era a Ingrid, né? E a gente tem essa preocupação de como avisar, como dar uma notícia dessa para os familiares. Então a gente faz algumas pesquisas no banco de dados e tinha um endereço antigo da Ingrid, eu peço para que uma viatura, dois policiais, dois investigadores, vão até o local para conversar com algum familiar e pedir para que ele comparecesse na delegacia. E até o endereço estava desatualizado é o endereço da avó e de uma tia. E já começam a desconfiar. Por que vocês querem que vá na delegacia? Por que que, né? E aí eles entram em contato com o pai e o pai posteriormente comparece na delegacia. E para a família é especialmente doloroso porque logo em seguida a família também recebe o vídeo. porque circula, viraliza de uma forma que a própria família já vê. Olha só que maravilha! É, é isso aí. Agora, bom, partiu. O Guilherme, então, ele era um rapaz, né, que tinha acabado de fazer 18 anos, né, e ele era uma pessoa calma, né, que falava para a mãe que o melhor amigo dele era Deus e que, assim, gostava de jogar online, ficava no celular, não tinha muitos amigos, não era muito sair fora de casa, né, mas, assim, era uma pessoa tranquila, aparentemente. Aparentemente, não. Ele não dava esses sinais ou a família não esperava. Ele pretendia se inscrever no exército, acho que ele não conseguiu, né, estava fazendo alguns bicos, né, e acho que estava naquela fazenda de decidir o que ele ia fazer para o futuro, o que ele queria. Assim, na minha perspectiva, era uma pessoa totalmente diferente do Guilherme, porque ela já tinha bastantes amigos, ela era uma pessoa vaidosa, a família falou que ela era muito amorosa e carinhosa com o irmão mais novo que ela tinha. Ela saía, ela tinha essa coisa de ser jogadora, mas também um pouco digital influencer, era assim, ela gostava de maquiagem, né, gostava de cabeleireiros, né, ela trabalhava, né, fazia um estágio, ela já pretendia, né, começar uma faculdade. Olha, eles se conheciam pelo menos há uns três meses, pelo que foi relatado pelo ex-namorado da Ingrid, né, ela falou para a família que ele era um colega de trabalho dela, de onde ela fazia estágio, era uma unidade de saúde que ela fazia estágio, mas ele não trabalhava lá. Essa desculpa foi o que ela explicou para a família, para justificar como ela conhecia, mas eles se conheceram realmente online, por meio do jogo. Porque a família dela era mais conservadora, tinha mais uma relação, assim, de querer saber com quem ela estava, onde ela estava, e talvez eles ficassem preocupados com essa questão dela estar se relacionando com alguém que ela conheceu online. Vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo do tipo, mas não, não é. Eu realmente matei ela, entendeu? E, bom, eu tenho um livro também, pedi para o pessoal que está divulgando já esse meu livro, e é isso aí. Eu espero que vocês leiam. Tem algumas verdades. Por mais que ele tinha, né, essa máscara social, né, ele revelava para ela quem ele era. E algumas conversas, alguns prints de conversas que ela mandava para o ex-namorado, que era uma espécie de confidente dela, que continuou sendo amigo, parece que ela sabia das intenções do Guilherme. E ele fala que, e ela fala que precisa ajudar o Guilherme, porque eles tinham uma ideia de, o Guilherme tinha a intenção de se matar dentro de um ano e meio. E parece que, e ela tenta ajudar. Ela fala muito para o ex-namorado dela que ela conversa com o Guilherme para ajudar ele, porque ele tem uma história difícil, ele está passando por momentos difíceis, né. Mas, às vezes, nas conversas, ela faz uma pergunta para o ex-namorado dela e fala assim, o que você acharia de eu ficar com uma outra pessoa para impedir que essa pessoa mate muita gente? Por que você está me fazendo essa pergunta? E ela fala, ah, nada não, são coisas que eu fico pensando. Você lembra o que você fez isso, né? Ou não? Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? 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 Ou não se matar, ou não cometer um ataque contra o cristianismo, né. Porque ele chega falando, ele fala isso no livro, que a intenção dele é cometer um ataque contra o cristianismo. E como ela questiona o namorado em relação a ficar com uma pessoa para impedir que ela mate muita gente, então eu acho que ela ela não estava se referindo ao Guilherme se matar, mas sim a matar outras pessoas, né. O ex-namorado fala também para ela, olha, toma cuidado, ele tem arma, porque ele já tinha mandado uma foto, né, como se fosse uma arma, mas depois a gente descobriu que era um ar soft, para a Ingrid, né. E algumas conversas também, ele fala, ah, vamos ficar juntos no além. O que é isso? Então, de uma certa forma é irônico, porque a mãe dele fala que até a morte do irmão dele em 2019, ele frequentou um curso numa igreja evangélica em que ele pretendia se tornar pastor, né? E depois, por alguns problemas que teve na igreja em relação a jovens, coisas de fofoca, ele acaba desistindo de ir na igreja, o que é ainda mais agravado com a morte do irmão dele, e morreu no mesmo quarto que a índice foi assassinada. E ele também estava presente quando o irmão dele morreu. Você está rindo de uma situação, Guilherme? Você matou uma menina novinha, Guilherme? Por que você fez isso? E ele chega, né, e a gente fica, o que aconteceu? E ele está rindo, está tranquilo, e a gente pergunta, você tem consciência do que você fez? E ele fala, não, eu estou em plenas faculdades mentais, eu sei. E aí, a gente começa a perguntar, mas por que você matou a menina? Ela era sua namorada? E ele fala, não, ela era minha amiga. E a gente pergunta, mas por que você matou ela de uma forma tão cruel? E ele fala, leia o meu livro. Leia o meu livro. E aí eu questiono, mas como que eu consigo esse livro? Aí ele falou, já está na internet, já está circulando, já enviei para várias pessoas. Você pode conseguir uma cópia. E no livro ele fala que a ideia dele era matar muitas pessoas dentro de uma igreja, cometer realmente um ataque, para demonstrar que Deus seria inútil para protegê-las, assim, de uma certa forma. Todos nós temos família. E uma hora ou outra, nós dependemos um do outro. No meu caso, eu tenho a minha família. Eu defino ela como uma família totalmente desajeitada e sem noção da vida. São burros, hipócritas, ingênuos e dificilmente consigo suportá-los. É uma pena saber que devo depender deles em certas coisas para eu alcançar as minhas metas. Eu acredito que o que minha mãe faz por mim não é apenas um favor, e sim a obrigação dela como mãe em manter o filho dela neste planeta com alguns meios necessários. De fato, eu sou uma pessoa dependente da minha mãe. É algo que eu simplesmente odeio. É difícil suportar. A pessoa gerar um filho e não ter condições de criá-lo é algo terrivelmente abominável. A mãe deveria ter a cabeça cortada por tal covardia e imoralidade. É uma pena saber que alguns guerreiros nascem e não têm alguns privilégios como, por exemplo, ter uma vida saudável e sustentável. Algo que eu tenho ódio é um pai fazer um filho e depois simplesmente abandoná-lo. Se eu tivesse a capacidade de criar leis, uma das primeiras seria... Em caso de abandono de seu filho, você estará sujeito à pena perpétua a caminho da pena da morte. É óbvio que se caso você tiver um filho e instruí-lo no caminho certo, você terá ótimos sucessores e jamais tal pessoa o decepcionará. Desde quando eu era criança, a influência familiar que eu tive foi simplesmente uma merda. Graças à tecnologia, eu conseguia alcançar o caminho do conhecimento e verdade. Mas se eu não tivesse esse privilégio tecnológico, provavelmente eu seria como eles. Ingênuos, burros, hipócritas e sem noção. Basicamente, a vida é feita de escolhas. E para cada escolha, há uma consequência no futuro. Não importa o tamanho de sua escolha, mas o fato é que você terá as consequências. Escolher uma pessoa patética e burra para construir uma família é uma das piores coisas desse planeta. Até porque, quando tal casal gerar um filho, cientificamente o filho terá alguns índices do pai e da mãe. É raríssimo ver um filho puxar um irmão ou algo do tipo. A maioria dos casos é tudo relacionado aos pais. O que estou querendo dizer basicamente é o seguinte. Deve haver um cristão e um ateu em todo tipo de família, para que isso venha a se equilibrar no ciclo familiar. As coisas ocorriam tudo normal, independente das indiferenças. Éramos uma família comum e sem problemas que afetassem esta comunicação familiar. Os anos foram passando e a comunicação familiar foi se deixando aos poucos para trás. Foi morrendo aos poucos. Neste exato momento que estou escrevendo, a conexão familiar que existia na minha infância já não existe. Hoje em dia, eu vejo eles se tratarem de uma forma incomum em uma família. Não se comunicam, não se ajudam, não fazem reuniões, não se unem. Até uns tempos atrás, eu me importava com essa família. Até porque eu era fraco e oprimido. Porém, hoje em dia, eu sou totalmente diferente do meu passado. E eu afirmo que eu não importo com a minha família. O fato de eu relatar alguns problemas que ela tem, basicamente é o seguinte. Estou mostrando a vocês que eu não tenho nenhum tipo de problema psicológico ou algo do tipo. A minha sanidade mental está saudável e no lugar correto. Qualquer pessoa com o mínimo de noção saberá que eles têm um tipo de problema mental. Porém, eu já ressalto que esse problema pode ser solucionado, se caso eles aceitarem ajuda psicológica. Talvez neste momento que você está lendo isso, provavelmente eles devem estar me chamando de psicopata ou algo do tipo, me julgando até o último. Mas a verdade é que eles só sabem fazer isso, falar mal um dos outros pelas costas. Isso sempre foi assim, desde quando eu era criança. Eles são covardes e não têm coragem de fazer uma crítica construtiva na frente da pessoa. Eles têm esse costume nojento de julgar o livro pela capa. Eu desejo que todos eles queimem, até porque antes eu até tinha amor, porém existe algo dentro da minha cabeça que diz, por que não matá-los? Eu até iria começar a planejar uma missão de matar todo mundo, mas eu parei e pensei, não fará sentido matá-los com a pólvora, mas a melhor morte para eles é a emocional. Então, essa ausência do pai, que é bem evidente que ele sente essa falta, essa carência material de uma certa forma, porque ele fala isso. Essa coisa, eu acho que da sociedade exigir muito dele uma coisa que talvez ele não queira, de eu tenho que ser simpático para conseguir um emprego, eu tenho que fazer certas coisas para tentar viver de alguma forma, sabe? Era mais por meio da internet, ele não tinha essa coisa de sair com os amigos, vamos sair, vamos passear, nenhum dos familiares relatou isso. É, a perícia no celular dele foi muito prejudicada, porque ele apagou tudo, deletou alguns arquivos de forma definitiva, que mesmo com os programas mais modernos a gente não conseguiu recuperar muita coisa, mas algumas coisas que foram recuperadas eram imagens de swastika, imagem de Adolf Hitler, imagem desse terrorista da Noruega que ele admirava, alguns desenhos dele mesmo, de uma forma meio macabra, com o rosto coberto e com os olhos vermelhos, assim, não foi muita coisa, mas eram essas fotografias. E essa admiração que ele tinha por esse terrorista norueguês, ele falou isso para a Ingrid, porque ele falava para ela assistir um filme que tem, né? Porque ele gostava muito dessa ideia e tal, e isso até o próprio ex-namorado dela falou, que ele admirava muito, eu não sei qual que é a forma de falar Breivik, Breivik, alguma coisa assim, que é esse terrorista norueguês que ele admirava. Estou vivendo a minha vida de uma forma muito forçada, mas forçar isso é necessário, pois não quero que ninguém desconfie da minha pessoa. Eu uso um ditado criado por mim mesmo, onde diz o seguinte, Eu estou vivendo exatamente isso, para cada pessoa eu tenho uma máscara. Existem diversos tipos de pessoas, e o ser humano não é igual, cada um tem seus gostos e sua personalidade, por isso gosto de me tornar uma pessoa agradável e com a personalidade de acordo com a personalidade de tal pessoa. Isso está me ajudando a conviver com essa sociedade intolerável e nojenta. Às vezes cansa ser um metamorfo, mas acredito que isso seja necessário para eu alcançar o meu propósito. A pessoa que não tem escolhas próprias e escolhe de acordo com a escolha de outra pessoa, de fato essa pessoa é ignorante, e o nosso planeta está cheio desses tipos de pessoa ignorante. A pessoa burra faz cópias, a inteligente opta pela criação. A vida aqui neste planeta se tornou tão insignificante e medíocre para mim, basicamente estou convivendo com pessoas que eu não suporto a presença. Funk. O ser humano cria coisas boas e coisas ruins. Uma pessoa com riqueza mental de fato saberá que o funk é uma merda criada pela sociedade. Se eu tivesse a capacidade, eu roubava um avião de um aeroporto e iria colidir com um show lotado de funkeiros retardado. Eu acredito firmemente que os funkeiros têm um tipo de doença mental desconhecida. Todos nós sabemos que a mente de um funkeiro é totalmente baseada em merda. Em questão de assuntos que vão lhe agregar conhecimento, não queira compartilhar a sua opinião e o seu conhecimento com funkeiros. Quando você alcança um certo nível mental, você terá noção de quem é uma pessoa inteligente e quem não possui inteligência. Duas mentes brilhantes se entendem quando se cruzam no meio do caminho. Se você tem alguma amizade com o mesmo nível intelectual que o seu, valorize esse privilégio. A pessoa usuária de droga deveria ser exterminada desse planeta. Para a família e para todo mundo, acho que até pela questão de saúde, é uma família muito humilde e simples. Então a mãe trabalhava, ele não cresceu com o pai, mas a mãe dele relatou que o padraço dele sempre deu atenção para ele, que os irmãos, por serem os mais velhos, se precisavam, olha, preciso de seu lar novo, os irmãos davam. Então assim, na medida do possível, ela deixou claro que ele sempre teve tudo o que ele queria. E a família aceitava essa questão dele ser reservado. Então não questionava, eles não sabiam se ele namorava, se ele estava conversando com alguém, não sabiam, eles sabiam que a Indy já tinha ido lá uma outra vez com uma esfirra. Foi na casa dele uma vez antes. Mas os próprios irmãos falaram que ela também não falou com quase ninguém, ela só falava com o Guilherme, né? E a Indy não se apresenta como Indy, né? Ela usa o nickname do jogo e apresenta como Sol. Tanto que quando nós chegamos no local dos fatos, e eu perguntei para a mãe dele quem que era, qual que era o nome, aí ela não tem certeza, ela falou que é Sol, ela falou que me chamava Sol, né? E aí a gente depois consegue descobrir a identidade dela. Mas assim, a família não percebia. A família relatou que quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, ele sofreu um episódio de bullying na escola, e aí ele queria parar de estudar por conta disso. Mas que os irmãos mais velhos foram até a escola e conversaram com o rapaz que fazia bullying com ele. E que aí parou e que ele continuou estudando normal. A mãe dele falou que ele tinha boas notas, né? Não teve nenhum relato assim. Ela falou que nunca foi chamado na escola para falar que ele era distraído ou alguma coisa. Então assim, o pessoal da família dele falou que depois da morte do irmão, ele realmente ficou mais fechado ainda, mas que ele sempre foi, né? Mas que depois ele passou a usar só roupa preta e que falou que não queria mais ir na igreja, né? Porque antes ele ia na igreja, mas depois ele não queria ir mais. E... Mas falaram que ele era uma pessoa calma, ele cuidava das sobrinhas, Quando tinha briga, ele era sempre a pessoa que tentava apaziguar. O irmão dele, quando era vivo, mesmo sob efeito de droga e indo para cima dele ou tentando agredir, falou que ele nunca reagia. Então, foi uma surpresa para a própria família, né? Bom, é o caso de um jovem, como a maioria dos jovens brasileiros, um jovem humilde, família humilde, família pobre, um jovem negro, que sofreu com o abandono afetivo do pai, sofreu com discriminação, preconceito na escola, sofreu com perda de um familiar, um irmão, que morreu praticamente nos seus braços, dentro da sua casa, e que, na soma de tudo isso, culminou com uma série de elementos que contribuíram para se criar um jovem extremamente inibido, que cada vez mais se afastou dos seus amigos, se afastou dos seus familiares, e acabou, digamos assim, buscando, talvez, algum tipo de socorro através de sites dark web, fóruns, canais, e que acabaram criando aí dentro da sua mente fantasiosa, acredito eu, na minha humilde opinião como defensor, e que acabou desencadeando, culminando nessa tragédia. Mas a gente também não pode ignorar o fato de que todos esses episódios somados criaram um ambiente propício a fazer o quê? Desenvolver um jovem com diversos tipos de problemas, um jovem que não foi socorrido pela família, e quando eu falo socorrido, seria no ponto de vista psicológico, não teve para onde correr, não teve com quem conversar, e acabou culminando com o que aconteceu. Olha, eu não posso realmente entrar em muitos detalhes sobre isso, mas a Ingrid era uma pessoa que compartilhava os mesmos ideais, os mesmos pensamentos do Guilherme, tanto que em pouco tempo que eles tiveram amizade, foi uma amizade que evoluiu muito rápido, muito rápido, ao ponto da própria Ingrid mentir para os pais, dizendo que tinha ido trabalhar, e na verdade não, ela foi se encontrar com o Guilherme. Então, a amizade deles fluiu de forma muito rápida, justamente por essa compatibilidade de pensamentos, de linhas de raciocínio. Então, com as vezes em que se falou sobre a vítima, sobre a Ingrid, o foco foi justamente a maneira com que eles se davam bem, dado justamente essa questão do afínco relacionado a formas de pensar sobre diversos tipos de assuntos. Problemas pessoais que ambos já tinham enfrentado também no passado, traumas, então, assim como o Guilherme teve um trauma relacionado a tudo isso que eu já coloquei, o abandono afetivo do pai, a perda do irmão, os episódios de bullying, racismo na escola, a Ingrid também sofreu muito com episódios marcantes e traumáticos na vida dela. Então, os dois se ligavam nessas questões e se identificavam nisso também. Ela conheceu um rapaz através do Tinder e se encontrou com ele no orto e ele acabou abusando dela sexualmente. Foi molestada na adolescência, ela tinha esse trauma na vida dela, a gente perguntou para os familiares, os familiares confirmaram esse trauma e a gente questiona por que ninguém teve um acompanhamento com ela, não quiseram prestar queixa, não fizeram uma denúncia, alguma coisa do tipo. A gente descobriu através de conversas com o ex-namorado dela e ele juntou as conversas e o Guilherme também nos relatou esse fato. Falou que ela contou para ele esse problema que ela tinha e ele contou os problemas dele também para ela. Era como se fosse uma amizade que um se baseava no outro, na confiança e nos relatos dos traumas que eles tinham. Tanto que o Guilherme contou que sofreu bullying, que não tinha o pai, era abandonado, que a mãe não dava tanta atenção para ele e que a maior dor que ele sentiu na vida dele, uma das maiores, recentemente, foi a morte do irmão. O irmão morreu de overdose no mesmo quarto em que a Ingrid morreu também. E praticamente morreu nos braços do Guilherme porque ele começou a passar mal de madrugada, estava com uma namorada ela acordou o Guilherme na sala, o Guilherme foi até o quarto, tentou socorrer ele, chamou, começou a gritar e ele morreu no braço do Guilherme. Eu li todo o livro dele, ele contando que as pessoas não mereciam perdão de jeito nenhum, que tinham que, principalmente, bêbados, assassinos, que, no comecinho do livro ele fala isso, só que depois ele fala que as pessoas têm que ser perdoadas, de Deus e tudo. e tanto que ele era da igreja também, era uma pessoa que seguia a palavra de Deus, se batizou na igreja e era pastor também, ele pregava a palavra na igreja. Ele não chegou a ser pastor, o nível de pastor, mas ele era abaixo de pastor, praticamente, eu não me lembro qual que é a nomenclatura correta. Ele chegou a pregar alguns cultos na igreja dele, então era uma pessoa que pregava pelo perdão e escrevia totalmente ao contrário no seu livro durante a noite. No mesmo tempo ele estava na igreja, ele pregava na igreja, pregava para os irmãos da igreja dele, subia ao altar, ele concluiu na igreja o curso de teologia também, ele queria seguir a área, queria seguir a igreja e também o outro foco ele estava procurando emprego, tudo e ele queria entrar no exército. Ele nos relata que ele estava se alistando no momento do alistamento e que ele queria tentar seguir carreira no exército, que ele não estava encontrando emprego. Esse é um dos fatores que ligavam os dois, que era o quê? Era os traumas que os dois sofreram, a amizade que eles construíram e também o jogo. Eles jogavam juntos, eles eram parceiros de equipe juntos, inclusive jogavam com outros rapazes, também outros meninos de outros estados, que chegou a entrar em contato com a mãe do Guilherme. tudo isso ligavam os dois, até que eles começaram a se conhecer pessoalmente e tudo e se desabafar e contar mais cada trauma um para o outro. Ela tem esse ódio, ele relatou para mim, confirmou que inclusive ele chegou a mencionar com ela, falou, eu vou fazer um atentado na igreja evangélica, vou entrar na igreja evangélica e vou fazer um atentado, quero fazer alguma coisa, porque eu estou muito perturbado. ela falou, se você for fazer na igreja evangélica, na igreja, eu peço que você faça na católica, porque a minha família é da católica e eu não gosto da católica. Segunda vez que ela ia à casa dele e acaba assassinada, morta, com requintes de crueldade, afacada, quase decapitada, então é uma coisa absurda. Se você imaginar um jovem de 18 anos cometer um crime, sendo vítima outra jovem de 19 anos, que tinha toda a vida pela frente, e tanta coisa importante, tanta coisa boa para ver, e o que passa para mim, que eu acho que é importante nesse caso, o que ressalta, é que essa moça, ela morreu por ela se importar, sabe? A pessoa que se importa com o outro. então, ela comprou aquela ideia, aquela história que ele vendeu, muito eficiente, de que ele era uma pessoa sofrida, que ele não teve pai, não teve amor de pai, que a vida dele era muito difícil, tal. Então, só pessoas sensíveis e que se importam com o outro, e que acabam se aproximando e tentando ajudar. Acho que isso fica muito claro nesse caso, porque esse rapaz, é evidente que ele jogou essa história para várias pessoas, não foi só para ela. E realmente, aquela pessoa que é mais sensível, que fica preocupada, acabou naquele intuito de tentar ajudar o rapaz naquela situação, para que ele não cometesse suicídio ou para que ele realmente não cometesse um homicídio em massa, que é o que ele até colocava no livro e para as pessoas que ali frequentavam o mesmo espaço que ele, nos jogos, ela, você vê que tem esse lado dela, é muito humano, ela achou e acreditou que ela poderia contribuir com isso, que poderia ajudá-lo, demovê-lo dessas ideias. Então, ela morreu porque ela se importava. Na realidade, nós vemos aí a personalidade desse rapaz, infelizmente. Ela foi ingênua, a Ingrid? ao se relacionar com esse rapaz, esse Guilherme, porque ele tem uma personalidade ruim. Eu não sei dizer se ela realmente foi ingênua, mas se a gente considerar que o Guilherme Flashlight, né, Guilherme Elvis Costa, o apelido dele, o codinome dele no jogo, Call of Duty, era Flashlight, mas o psicopata, ele é manipulativo, ele é sedutor, e no próprio livro, que não é um livro, é um manifesto que ele escreveu, ele dizia que ele usava máscaras e que ele era um metamorfo, quer dizer, que ele enganava as pessoas, seduzia propositalmente, conscientemente. Então, não dá para dizer que uma pessoa que conhece a outra dois, três meses tenha sido ingênua, ela pode ter sido presa de um psicopata. Quem não conhece uma pessoa assim, psicopata, que demora anos para descobrir que ele é psicopata? A gente sabe que a característica do psicopata é a manipulação e a sedução. Então, como diz a doutora Rosângela, ela deve ter se importado com ele, mas não dá para dizer que ela tenha sido especialmente uma pessoa ingênua. É, porque demora isso para a gente perceber essa figura psicopata? Pode se passar anos. Tem gente que nem percebe. A vida toda. Tem psicopata nesse exato momento que está aí vivendo uma vida, as pessoas, ele pode até ter família, depende dos interesses dele, porque é claro que tudo é por interesse e as pessoas que estão ao redor não percebem. Se ele já for um indivíduo maduro, experiente, organizado e tal, ele cria uma máscara social excelente. Aqui nós temos um jovem. Na verdade, se realmente ele for um psicopata, ele está no início aí dessa formação, da construção da máscara. Agora, isso ele coloca no manifesto dele. Está claro lá. A importância da manipulação, a importância de ter essa máscara. Ele mesmo fala, eu tenho várias máscaras. Na hora que eu estou com a minha família, na hora que eu estou no jogo, na hora que eu estou... Entendeu? Agora, e aí engana mesmo. Sabe, acho que nem questão de gênero pode ser. Mas quem está preparado para lidar com um psicopata manipulador? Como pode a pessoa ser tão hipócrita ao ponto de matar alguma pessoa e depois rogar pelo perdão? Se você for fazer qualquer ato homicida, de fato, você deve manter a sua naturalidade e principalmente os seus sentimentos. Algo que me deixa mais irado é a pessoa que ainda perdoa. Com esses tipos de atitude, eu fico confuso em saber quem é o burro e o irracional da história. Mas acabo de me ligar que as duas pessoas são burras e sem noção. Às vezes, a pessoa tem um emocional tão abalado que se deixa ser motivada a viver dependendo disso. Aí acaba fazendo escolhas imbecis e agem sem nenhum tipo de noção e tem o costume de efetuar algumas práticas totalmente ingênuas. A pessoa que se deixa ser motivada pelos seus sentimentos não é uma pessoa inteligente e se emburra ingênua. Até porque, às vezes, não podemos estar bem emocionalmente. Porra, qualquer idiota neste planeta sabe que a maioria das pessoas não estão 100% bem emocionalmente. Porém, existem algumas que têm o cérebro brilhante e pessoas assim vivem e usam seus cérebros. Manipular uma pessoa inteligente não é uma missão fácil. Para isto, exige muita técnica e sensibilidade ao expressar as suas falas. Porém, nada é impossível. Eu sou o tipo de pessoa que falo o que as pessoas querem ouvir. Não serei burro bastante de expressar toda a verdade que ocorre dentro do meu sangue. Sempre quando eu quero muito alguma coisa, eu uso toda a minha força para conseguir, todas as minhas técnicas psicológicas de manipulação. E, às vezes, eu apelo bastante para usar os sentimentos, que na maioria das vezes dá sempre certo. Quando eu uso a minha força, eu faço acontecer, e ainda do meu jeito. A mentira se baseia na técnica psicológica. Se você for uma pessoa boa o bastante, terá expressões faciais em que torna a pessoa a acreditar facilmente em você. A parte importante de você manipular uma pessoa é você procurar o ponto mais fraco dela. E com essa peça fundamental para uma boa manipulação, você começa a agir aos poucos e sem demonstrar nenhuma suspeita. Eu sou um bom manipulador e mentiroso. Eu torno meu aperto de mão confiável, o meu abraço confortável e a minha pessoa adequadamente bem e positiva. Devemos manter o controle sobre a mentira, usá-la somente nas horas necessárias. A minha vida é baseada na mentira. Às vezes, eu necessito mentir. Eu sinto prazer em mentir e manipular. Eu não estou dizendo isso por dizer, mas desde um tempo eu sempre tive a necessidade de manipular algum idiota ou mentir para as pessoas. Isso é bom. Mantenha minha reputação boa e respeitada. Infelizmente, na sociedade em que vivemos, ter uma boa reputação é necessário. O volume é o que mais chama a atenção das pessoas e isso faz com que você seja aceito no meio desses covardes e hipócritas. Quando você demonstra ter feito algo, como por exemplo comprar algum veículo a algum tipo de bem material, isso torna você uma pessoa de reputação e volume dentro da sociedade. Na minha opinião, eu acho isso totalmente inútil. Aliás, eu acho a humanidade inútil. As pessoas dão volume a coisas inúteis, ao invés de dar credibilidade ao tipo de pensamento que a pessoa tem. Se você for diferente mentalmente, as pessoas vão desprezar você e irão deduzir você como uma pessoa anormal. Existem pessoas que não aceitam a diferença. Aliás, elas não conseguem enxergar que a diferença traz evolução. Porém, a maioria das pessoas tem visão diferente sobre essa diferença. quando eu observo uma pessoa diferente, eu procuro entendê-la e saber o que leva ela a ser essa pessoa diferente aos olhos da humanidade. Existe uma velha frase que diz nunca julgue o livro pela capa. O problema da sociedade é sustentar a própria visão, ao invés de procurar entender o real motivo e o que tem por dentro daquilo. Eu sou uma pessoa diferente na sociedade e, sinceramente, eu não me importo com a visão das pessoas sobre a minha pessoa. Até porque, se depender de mim, eu queimo todo esse planeta com essas pessoas inúteis. A família fala que no último mês, desde que ela começou a conversar muito com o Guilherme, ela estava triste. E tem uma conversa também que ela manda para o ex-namorado que ela fala assim, ah, se ele me matasse seria um favor. E o ex-namorado fala, você tem que valorizar sua vida para com isso, né? Então, não sei se algumas vezes a conversa com o Guilherme estava deixando ela mais depressiva, assim, ou mais triste. E no dia, antes de ir para casa, ela manda uma mensagem para esse namorado falando, espero que fique tudo bem. E ele pergunta, fique tudo bem como? Como assim? O que você está falando? E ela fala, tudo. E depois ela só, e ele fica insistindo, preocupado com ela, e ela manda a foto lá que está com a mãe dele, estão lá tomando café, e depois disso ela não troca mais mensagem. E também o pai dela e tanto o ex-namorado só volta a mandar mensagem para ela por volta de uma e meia da tarde. Porque aí ela já estava já estava morta. Esse mesmo quarto que morreu, o irmão dele, que morreu a Ingrid, que ele matou a Ingrid, e esse quarto, ele ouvia vozes durante a noite. Ele começou a entrar em outra realidade, parece que é uma realidade de ficção, uma realidade que ele criou na própria cabeça dele. Ele falou que ele escreveu o livro baseado em vozes, que durante a noite ele tinha muita dificuldade de dormir, e que vinha vozes chamando pelo nome dele, conversando com ele, falando vozes de comando, falava que ele tinha que matar a família dele, que ele tinha que fazer um atentado, que ele tinha que fazer alguma coisa do tipo. e deu a ideia para ele criar um livro. E ele começou a criar o livro, escrever todo o livro baseado nas vozes. Ele não escreve mensagens, mas ele conversou com a Ingrid. A Ingrid sabia dos problemas dele, todos os problemas, inclusive ela contou para o ex-namorado dela e postou uma foto com ele no Instagram. E falou na legenda, esquizofrênico pode, família? Como posso andar com esquizofrênico? Ele escreve esse livro, eu acho que uns três meses antes dos fatos. Ele não chegou a relatar muito para mim, mas ele falou que foi recentemente. Dois a três meses antes. Ele estava meio que transtornado, estava muito abalado, sem a ajuda de ninguém, e ele viu a Ingrid ali como uma amizade que poderia ajudá-lo. Ele tinha esses pensamentos confusos, tanto que quando você conversa com o Guilherme, ele não é claro. O pensamento dele é muito confuso. Ele fala uma coisa e na hora ele muda depois. Tem muitos erros de português, só que ele tem uma linha e depois ele entra em contradição dessa linha e depois ele volta para essa linha de novo. É igual pessoalmente, você vai conversar com o Guilherme, ele fala uma coisa para você, de repente ele entra em contradição e volta para essa mesma linha. Estou me lembrando de alguns detalhes que a maior parte desse livro já estava escrito quando ele conheceu a Ingrid. Só que quando ele conheceu ela, mudou os pensamentos dele que ele me relatou. Tudo isso que eu estou te falando é o que ele nos relatou. Ele falou que quando ele conheceu ela, ele falou que ele ainda pensava em fazer o atentado, tudo, que ele tinha os traumas, que a Ingrid até incentivou, falou faça na católica e ele está bom. Ele chegou a pensar. Depois a Ingrid, ele pegou e falou assim, eu estou pensando em comprar uma arma. A Ingrid falou, por que você não faz outra coisa de vez um atentado? Você me mata e logo em seguida você se mata e a gente fica juntos, a gente morre juntos e tudo. Tanto que ela mencionou isso para o ex-namorado, o Alan. Ela contou em mensagens do WhatsApp, só que ela contou essa história distorcida. Ela contou, ela pegou e falou para o Alan, ele chegou a mencionar que ele ia me matar e depois se matar em seguida. só que se ele fazer isso, ele vai estar fazendo um favor para a minha vida. Falou para o ex-namorado. Tanto que o ex-namorado foi ouvido em sede judicial, ele confirmou os fatos narrados por ela, tudo. A gente sabe que ele tinha um carinho de amizade por ela e que ela também tinha por ele. A Ingrid, poucos dias, ela estava afastada aguardando o resultado do exame de Covid. Ela e a família dela, eles estavam isolamente, tinham realizado o exame e estava aguardando o resultado, tanto que ela não estava indo trabalhar na semana antes. E na sexta-feira, ele começa a insistir muito para que na segunda ela vá até a casa dele. E ele fala, eu tenho um amigo que é tatuador, você pode escolher a tatuagem que você quiser, que já está pago. Não, vem aqui segunda, já avisei minha mãe que você vai vir. E ele insiste muito para que ela vá na segunda-feira. E até ela questiona, mas eu não sei se eu estou com Covid ou não. E ele fala, pode vir, mesmo que o resultado seja positivo. então ele insiste muito e tenta atrair ela com essa coisa de, ah, eu já peguei uma tatuagem para você, né? E ele também faz um apelo sentimental, falando que precisava muito desabafar com ela, que ele estava mal. E como ela tinha essa intenção de ajudá-lo, né? então ela fala para o amigo dela, o ex-namorado, que ela precisa realmente ir porque ele está passando por um momento difícil. E o ex-namorado, na conversa, ele fala assim, toma cuidado, você sabe que ele tem uma arma. E o que ele precisa tanto te falar que não pode ser por telefone, que não pode ser por WhatsApp, porque precisa, porque ele está insistindo tanto para você ir pessoalmente. e ela fala, ah, não sei, ele perdeu o pai, perdeu o irmão recentemente, ele está mal. E o namorado dela fala assim, olha, toma cuidado, porque ele pode se matar, te matar, e ele brinca, né? Ele fala, o pior de tudo, se declarar para você. E com esse apelo, ela acaba indo lá na segunda-feira, mas ela não avisa os pais. Ela fala que vai trabalhar, né? E é o dia que ia sair o resultado, inclusive, do ex-namorado, e os pais percebem que ela sai um pouco depois do horário. Normalmente, se ela fosse trabalhar, ela teria saído mais cedo. Mas ela avisa para o ex-namorado que está indo, que ia pegar, né, um carro de aplicativo para ir até a casa do Guilherme, e quando ela chega lá, ela avisa. Mas o ex-namorado dela demonstra muita preocupação. Fala, olha, a gente está aqui, a gente está comendo, a mãe dele está aqui, fica tranquilo. E ele fala, toma cuidado, qualquer coisa, você me liga, né? Porque ela chega por volta de umas dez horas, mais ou menos, e a mãe dele está lá, a mãe do Guilherme está lá. E ela oferece alguma coisa para eles comerem, e tal, e a mãe dele vai trabalhar, e deixa os dois lá na casa, sozinhos. a casa não tinha nenhum sinal de luta, assim, não tinha coisa fora do normal para falar assim, ah, os dois brigaram, ele atacou ela, né, não tinha nada assim. A família dela falou que ela nunca teve essa intenção, assim, de tirar a própria vida, né, ela não não tinha essa coisa, assim, por mais que ele tenha tentado falar que ela se feria de alguma forma, a família não relatou isso em nenhum momento. O Guilherme, na entrevista que ele deu posteriormente, não para a gente, mas ele falou que ela gostava de se cortar, mas a família não relatou isso de nenhuma forma, a família falou, porque ele fala para o irmão dele que eu deixei ela cortar minha barriga e depois eu matei ela e pedi para que ela não gritasse, só que, assim, ele fala como se fosse naquele dia, só que ele não tem nenhum corte, ele tem um corte na barriga, mas que o legista, ele demonstrou que já era um corte cicatrizado, não foi naquele mesmo dia. Eles já tinham se encontrado antes, eles, um mês antes, eles se encontram no Horto Florestal, né, fazem um passeio lá, ficam conversando, até é um dia que ela não fala muito com o ex-namorado, ela fica uma hora sem responder as mensagens dele, mas não sei se foi nessa oportunidade que ela pode ter, supostamente, ter cortado ele, assim, não ficou claro isso, foi o que ele disse para o irmão. Então, a mãe dele sai por volta de umas 10h30, a casa é muito pequena, só tem dois cômodos, então, é meio uma sala, cozinha, e o quarto, onde tem uma televisão, tem uma cama, mas são dois cômodos ali principais, né, e ele disse para o irmão que matou a Ingrid por volta de uma da tarde, mas como ele tenta sugerir para o irmão, não houve nenhum tipo de briga, né, e realmente para a gente não ficou demonstrado que teve algum tipo de briga, né, eu acho que eles conversam mais algum tempo, depois que a mãe dele sai, eles não saem mais da casa, eles ficam lá, e em algum momento ele ataca ela, né, com uma faca, né, estilo Rambo, que é uma faca grande, e ele dá diversas facadas na região do peitoral dela, dá mais de cinco facadas, e depois ele tenta quase que arrancar a cabeça do corpo dela, porque ela tem ferimentos muito profundos na região do pescoço, e depois que ela já está morta, ele simplesmente deixa a faca fincada na barriga dela, filma aquilo ali, posta nos status e nas redes sociais, e vai embora da casa, pega também um carro de aplicativo, e vai lá para a região do Sumaré, e depois ele grava outro vídeo, porque as pessoas não estavam acreditando que aquilo era real, e ele grava outro vídeo falando, vocês estão achando que é brincadeira? De verdade, eu matei ela, tal, e nesse ínterim que o irmão consegue contato e tenta convencer ele, eles se encontram no shopping, né, e eles conversam, o Guilherme chega a falar para o irmão que gostaria de ver o pai dele, então, na verdade, ele fala para a Ingrid como se ele tivesse perdido o pai recentemente e o irmão, mas ele nunca teve contato com o pai, ele nem sabe se o pai dele morreu, ele não tem essa informação, e ele nunca teve o contato com o pai para realmente sentir se no caso o pai dele morresse, ele seria alguma coisa, uma perda que ele sentiria, que ele sofreria por isso, né, ele, o pai nunca foi presente na vida dele, é mais uma mentira, né, e ele conta para tentar convencer ela para ir lá, a família fica, eu não acredito que ele fez isso, eu não acredito que ele fez isso, porque quando o irmão chega e vê aquela cena, né, ninguém acredita, ninguém acredita que ele teria coragem, né, e tentam entrar em contato com ele, ele já assume a autoria, e ele fala que estaria indo para o Sumaré para se matar, e o irmão dele tenta convencer ele a se entregar e não a tirar a própria vida, né, mas quando ele chega na delegacia que estava toda a família lá horrorizada, né, com a situação, ele dá risada, e a mãe dele fala assim, você está achando engraçado ter matado a menina, e ele dá risada, então ele não demonstra ali naquele momento nenhum tipo de arrependimento. foi feito um laudo de exame de insanidade mental nele, né, e o laudo restou negativo no sentido de que não existe nenhuma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né, nos termos que o Código Penal descreve. O que descreve o laudo é que existe uma psicopatia por parte dele, só que no nosso ordenamento jurídico, a psicopatia não é considerada uma causa excludente da culpabilidade, isso não exime da responsabilidade penal, pelo contrário, a psicopatia ou a sociopatia elas podem ser consideradas como causas de aumento de pena, porque há na verdade uma ausência de sentimento pessoal, social, no que diz respeito à própria responsabilidade penal, né. O laudo dele nos informou que ele estava plenamente capaz no dia dos fatos e que ele não constava em sanidade, porém, ele tem sintomas de psicopatia e ele tende a ter práticas deletivas reiteradas ou reincidentes, então, ele precisa de um tratamento no próprio laudo, diz que ele estava plenamente capaz, mas, ele pode ter a prática reiterada, reincidente, por conta da psicopatia dele e dos distúrbios que ele tem também, dos transtornos mentais, porque ele é confuso nas falas, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra, então, por isso que ele é uma pessoa que ele merece um tratamento, não merece uma absorção, não merece sair antes do seu tempo de pena, mas merece uma pena justa, nós como advogados de defesa dele, vamos buscar uma pena justa, mas vamos tentar buscar ao máximo um tratamento, porque um sujeito como ele, com os traumas que ele sofreu na infância, com tudo, ele não pode retornar à sociedade, da mesma forma que a Ingrid, também ao nosso ver, ela merecia um tratamento e um acompanhamento psicológico e um psiquiátrico, por conta até de um abuso que ela sofreu, foi algo muito grave, a gente gostaria de buscar um tratamento para ele, o principal é esquizofrenia, que é o fato dele ouvir as vozes, principalmente durante a noite, um tratamento razoável que dê para melhorar a situação dele, para ele retornar à sociedade. A personalidade dele no dia do crime é uma personalidade fria, uma personalidade até que um pouco ausente, como você mesmo disse, ausente de culpa, arrogante, dá uma risada sarcástica, mostrando a vítima na circunstância onde ela estava, dá uma risada sarcástica, é, está feito, partiu, né, depois quando ele é preso, cabeça erguida, você vê que é uma, um olhar retilíneo, um olhar, assim, ausente, né, no dia sarcástico, no dia que ele dá aquela entrevista na televisão, naquele canal de televisão, ele já estava diferente, você já vê que ele já estava de cabeça baixa, a voz é mais, mais, menor tonalidade, né, você percebe que o perfil comportamental é distinto daquele perfil comportamental inicial, e no, no judicial, na, durante o interrogatório judicial, da mesma forma, já uma pessoa de cabeça baixa, mão recolhida, ombros recaídos, né, olhos mais, é, mais, é, aveludados, digamos assim, né, então você já percebe, por isso que eu digo, eu vejo duas personalidades completamente distintas, a forma arrogante como ele praticou o crime, como ele se mostra na cena do crime, depois, na, na televisão e assim por diante, né, porque o que o, o que o, o jurado vai ver, é aquilo, né, vai ver, vai ser remetido àquilo, né, e outro detalhe é que a defesa, ela está buscando no processo uma inimputabilidade dele, está buscando que ele seja declarado inimputável, não obstante, nós já tenhamos um laudo que deu, que o declara inimputável, né, e essa linha de inimputabilidade, com todo respeito, mas eu não, eu não compreendo qual é essa linha de inimputabilidade, porque a inimputabilidade no direito penal brasileiro, ela tem uma consequência mais grave do que a própria pena, porque a declaração de inimputabilidade no direito brasileiro, ela remete, no artigo 26 do Código Penal, a uma necessidade de duas hipóteses, ou um tratamento ambulatorial, ou uma internação em hospital psiquiátrico penitenciário, que é o caso dele, porque não se daria um tratamento ambulatorial nesse caso, se daria com certeza uma internação em hospital penitenciário. Todos nós sabemos que hospitais penitenciários psiquiátricos no Brasil, eles não têm uma característica de um resort cinco estrelas. São, na verdade, infelizmente, a gente tem que tratar com a realidade, são, na verdade, bem piores do que muitas cadeias, muitas penitenciárias. Então, segundo ponto. E terceiro ponto é que a pena, ela tem um prazo. Se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade, será de 12 a 30 anos. Vai depender da quantidade de pena a ser fixada pelo juiz. E o tratamento ambulatorial não tem prazo. Não tem prazo. É até a cessação da periculosidade. É o que o Código Penal diz. A cada três anos, ele é submetido a um novo exame, que é um exame de cessação de periculosidade. E a gente sabe que em hospitais psiquiátricos ele não vai cessar a periculosidade. Então, vai ficar testando a cada três anos a não cessação de periculosidade é a de eterno. O Supremo Tribunal Federal já tem uma decisão no sentido de que esse tratamento psiquiátrico tem que ser no máximo de 30 anos. Só que daqui a 30 anos quem que vai recebê-lo? Quem que vai recebê-lo? A família vai recebê-lo? Não, a família não vai recebê-lo. Então, é o que eu digo. Eu não sei qual é a linha nesse sentido da defesa. Obviamente, com todo respeito, mas eu não consigo compreender essa linha de defesa. Apesar dele não se lembrar, ele tem ciência de que houve um crime e que as provas colhidas indicam a autoria dele. Então, ele manifesta, sim, um arrependimento. Ele coloca isso para nós, colocou isso para a própria família dele também. Inclusive, manifestou esse arrependimento em entrevistas que já foram dadas anteriormente à imprensa e em outros meios de comunicação. e a maneira que ele coloca, assim, não me lembro, mas não tem como negar, porque as provas estão aí. Ele se arrepende. Ele se arrepende bastante. Colocou isso para nós como defensores, até porque a primeira coisa que nós fazemos quando entrevistamos o nosso cliente é justamente pautar pela verdade. A gente precisa entender e precisa ser claro. A pessoa que responde a um processo criminal ela pode mentir para todo mundo, menos para o advogado. E nós, quando o confrontamos nesta ocasião de pronto, ele já se manifestou ali de maneira bastante triste e com um certo remorso, volta a dizer doutor, eu não me lembro, mas eu estou muito triste com tudo isso e estou arrependido. Então, ele se lembra de ter produzido um vídeo que é o vídeo que foi divulgado quando ele estando no metrô. Naquele momento, eu não sei se no metrô ou no ônibus, ele estava já em um transporte coletivo na época e ele já estava se dirigindo a um local para dar cabo à própria vida. Ele ia se matar a infecção dele. Esse vídeo ele se recorda. Os demais, não. Eu não diria que seja uma contradição. Eu colocaria que é uma pessoa que, assim como qualquer outra, tem a liberdade de mudar de opinião, de acordo com o seu próprio convencimento. Eu fui, no primeiro encontro eu fui bem claro. Eu falei, Guilherme, estamos aqui para te ajudar, conversamos com sua família primeiramente, com sua mãe, está todo mundo abalado. Queremos te ajudar o melhor para você e para a sua família. Precisamos que você nos relate a verdade. Se você mentir, a consequência vai ser sua no futuro, não vai ser nossa responsabilidade. Ele, não doutor, pode ficar tranquilo que tudo que eu tiver para falar, eu vou falar. Vou jogar de novo uma pergunta para vocês duas. Quem é esse Guilherme? Ele é um manipulador? Ele está manipulando a polícia aqui de um lado, os advogados de defesa do outro? Quando a gente começa a ver o caso, fica uma coisa meio confusa. Porque, até no relato do tal do manifesto dele, apesar de ser uma coxa de retalhos, porque dá para perceber que ele usa textos que ele não escreveu, está pela diferença de conceito, de vocabulário, etc. Dá para a gente perceber, mas ela tem um fio condutor. Então, em alguns momentos no manifesto, a gente fala, poxa, pode ter aí uma personalidade psicótica, pode ter algo aí que ele está já rompendo com a realidade, mas em outros momentos, não. Então, pelo manifesto, dá uma certa confusão. Até da gente pensar, bom, ele é um psicótico ou é um psicopata? São coisas bem distintas. Então, o psicótico, ele já não tem um controle real da psique dele, ele pode fantasiar, voltar, pensamento paranoico, uma série de coisas, de sintomas psicóticos e poderia até cometer o crime num surto, no momento em que aquilo explodiu, a idade dele é favorável para isso, porque a maioria dos casos de surtos psicóticos acontecem na adolescência, 17, 18, 19 anos. Não veja, é interessante isso, a gente precisa ter cuidado, por isso que eu sempre coloco, o indivíduo é mais do que o crime que ele cometeu. A gente tem aqui um crime horrível, provavelmente ela foi atacada pelas costas, ela não estava esperando, mas ao mesmo tempo, a gente vê todo um discurso de manipulação nesse manifesto, ele cita explicitamente que ele é um indivíduo que tem uma máscara, social máscaras, para agir com a família, máscara para agir com os amigos, o fato dele não ter um grupo de pessoas não quer dizer que ele seja um esquizofrênico, por exemplo, que não quer contato social, um psicótico. E ele pode ser realmente, ele pode ter traços de psicopata que realmente ele não tem, e psicopata, em geral, ele só se aproxima das pessoas para usá-las. Então, o fato dele ser mais calado pode ser essa máscara que ele está construindo, para ele não mostrar realmente os sentimentos dele, porque nesse manifesto parece isso. Ele diz, olha, eu, perante a minha família, eu sou pacato, eu sou quieto, mas ninguém sabe realmente o que eu sinto, quem eu sou. Ele faz questão. Então, dá uma certa confusão. A gente não sabe bem. No meu caso, no meu entendimento, essas partes em que ele entra de manipulação, está muito explícito isso. Ele copiando o texto ou não, é uma coisa muito forte. Dessa parte que ele fala, eu não gosto da minha família, eu não gosto da humanidade, por mim, poderiam todos morrer, papapá. E ele fala do amor, né? Que tem como a gente deixar de amar, porque o amor é uma coisa, provavelmente, ele nem sinta, ele não tem a capacidade de sentir amor. E ele até passa algumas dicas, né? De como você deixar de amar. Ele passa umas coisas. Ele dá uma receitinha. Dá uma receitinha. Eu vou passar uma dica para você deixar de amar. tem traços de psicopatia, tem. Mas o que foi definitivo para mim foi o momento em que ele gravou a menina já morta e ele fala. Ali, e nos primeiros contatos que foram gravados dele com a polícia, não me parece que ele esteja num surto. Ele não parecia ser uma criança que se transformaria num psicopata. Eu acho que a anamnese é frágil. Faltam dados. Talvez essa mãe, os irmãos pudessem falar mais sobre ele. Mas pelo que a delegada fala, o advogado de defesa e a gente lê, ele era um menino tranquilo. O que ele esconde adentro de si, ele escreve claramente, abertamente, nesse manifesto, nesse dicionário que ele escreve. Que ele tinha máscaras, que ele odiava as pessoas, que me pareceu nesse manifesto. Que ele tinha um amor pela família, mas também odiava a família. Me pareceu uma ambiguidade de gosto ou não gosto, que pode ser uma coisa comum num adolescente. Ele xingava os familiares de hipócritas, idiotas, o irmão, a mãe. Ele não tinha gratidão porque ele era uma criança, um menino que não trabalhava a fazer abicos, mas tinha seus eletrônicos, seu celular. A mãe fazia o possível, né? Dentro da limitação da mãe, ela fazia o possível para sustentar esse menino. Ele não manifesta em nenhuma frase um sentimento de gratidão. Eu acho que essa imagem, essa imagem dele na foto, ele está mostrando na realidade quem ele é. Então, esse lado todo de narcisismo extremo, essa coisa da manipulação. e ele criou uma historinha para poder aproximar quem é suscetível a esse tipo de coisa. E, infelizmente, nós temos pessoas suscetíveis. Essa história dele deve ter rodado para muita gente. A menina está ali, acabou, estava dando seus últimos suspiros, provavelmente até nos estertores da morte, porque a gente observa ali aquela cena dantesca, né? e ele do lado, assim, está feito, tal, beleza, põe isso na rede. Gente, isso não tem emoção envolvida. Qual é a emoção envolvida nisso? A não ser o narcisismo e querer mostrar para todo mundo. Está vendo? Eu faço. Ele poderia estar em surto? Então, vamos falar sobre definição de surtos, né? O CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o CID 10, tem uma sessão para quadros psicóticos transitórios, que é F23 do 0.0 ao 0.9. São nove tipos de transtornos psicóticos transitórios. São quadros que podem durar de alguns dias a alguns meses e remitem sozinhos. Então, ele pode ter tido um quadro psicótico de um dia, dois dias. É muito, muito, muito raro um quadro psicótico que dure alguns dias. Geralmente, ele pode durar alguns meses, remitinho, mês, dois. Agora, ele ter um quadro psicótico em alguns dias seria de uma raridade enorme. São, na verdade, na psicopatologia antiga, a gente chama de buffet delirante. Buffet vem do francês como se fosse um sopro delirante ou de uma psicose cicloide. Esse tipo de transtorno psicótico transitório, ele pode vir de quadros com alterações orgânicas, infecções, uso de drogas, delirium, que é um quadro de rebaixamento de consciência e, geralmente, a pessoa fica num humor inconsistente, confuso, fica perdida, não sabe onde está. Ela não é tão, como diz a doutora Rosângela, ela não é tão destemida, arrogante, com esse queixo altivo. Ela está confusa, ela está perdida. Ela tem um outro olhar. Ela faz um outro olhar de, tipo, quem sou eu, onde estou. Exato. Está meio perdida. Você percebe que a pessoa está... E muitas vezes elas podem ser prodômicas, elas podem ser pródromos, ser inícios de quadros que vão se desenvolver num futuro, ou de uma esquizofrenia de fato, ou de um transtorno bipolar de fato, mas, geralmente, não é isso. É assim, quem tem a prática clínica que eu tenho há 30 anos de ver quadros psicóticos, dá para ver que nesse menino nos poucos minutos, segundos que ele foi filmado, que não é isso. Uma pessoa com esse quadro psicótico transitório não parece ter a resposta que ele tem. Psicopata não vão atentar contra a própria vida, não é isso? Claro, não vão. Ele pode até ter esse discurso no sentido de estar utilizando para manipular. Ele vai usar qualquer recurso. Se for esse o interessante de falar, olha, eu tenho até vontade de me matar diante disso, olha, que eu acho que eu vou fazer isso, que ele vai usar. Mais uma máscara, né? Mais uma máscara. Ele pode dar uma também de esquizofrênico. Mas, de novo, mostra a baixa qualidade da inteligência dele. Porque quando ele escreve isso e comete esse crime bárbaro, ele está dando de mão beijada e vai para a promotoria, para a acusação, falar, olha aqui, meu querido, não tem erro, né? me filma ainda, porque o narcisismo falou mais do que o racional. Está difícil de você lidar e construir uma defesa. Então, sair pela insanidade, essa história que ele, como colocou a doutora Dinar aqui, quer dizer, ele se arrepende por aquilo que ele não lembra, né? Quer dizer, eu não lembro de nada, mas eu me arrependo. Como é que você pode se arrepender de algo que você não se lembra, né? Você não tem nem a emoção do arrependimento. Nós fizemos a instrução do processo com o ativo das testemunhas de acusação e defesa, ele foi interrogado, já houve manifestação do Ministério Público pedindo a pronúncia dele para ele ser levado a júri, a gente está aguardando agora que a defesa apresente essas alegações finais, a juíza vai dar uma sentença, provavelmente uma sentença de pronúncia, porque não tem elemento nenhum em sentido contrário, e aí ele é levado a júri. Ele está sendo processado, pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, salvo engano, que é o motivo fútil pela crueldade e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena, ela varia de 12 a 30 anos, o homicídio qualificado de 12 a 30 anos, ele é primário, não tem nenhum antecedente, então a pena parte do mínimo de 12. Como nós temos duas qualificadoras a mais, possivelmente a pena fica em torno de 20 a 30 anos por força das circunstâncias em que o crime foi praticado. ele tem que cumprir dois quintos da pena para começar a se beneficiar de benefícios de progressão de pena. Então, eventualmente, se ele for condenado a 30 anos, dois quintos seriam 30 por 5, 6, 12 anos no mínimo para ele iniciar a progressão. Ele vai para o regime semiaberto, aí depois dos 30 menos 12 são 18, dos 18 mais dois quintos para ele ir para o regime aberto. Porque o máximo que ele cumpriria seria 30, até os 48. Então, 40 anos ele estaria solto. A gente vai lutar para ele receber uma pena justa nessa denúncia, para ele não sofrer um abuso de autoridade, para ele não pegar uma pena altíssima. E o principal foco é a gente buscar um tratamento para ele, uma medida de segurança. Tanto agora na primeira fase e caso ele vá para a segunda fase do tribunal do júri, a gente vai buscar lá no tribunal do júri também, em plenário. A gente vai continuar acompanhando, vai fazer visitas e vamos vendo, acompanhando a melhora dele. De acordo com a melhora dele a gente entra com o pedido perante a juíza. Foi feita agora a primeira fase e eu e o doutor João nós tivemos na audiência e foi feito o que nós chamamos de produção de prova. Onde foram ouvidas as testemunhas, as partes envolvidas. Foi ouvido o próprio Guilherme também. E agora a gente já apresentou os memoriais, as alegações finais, o promotor também apresentou e está na mão da juíza, a doutora Michele. Ela, inclusive, já está com prazo para divulgar a sentença, seja ela uma absolvição imprópria com uma medida de segurança que nós puguinamos que seria a internação dele em um hospital psiquiátrico ou, então, a segunda opção que é a pronúncia dele para ser levada a julgamento no plenário do tribunal de júri e aí tem o conselho de sentença. Nós, hoje, esperamos que o nosso pedido seja acatado, mas não descartamos a possibilidade de que ele seja pronunciado para o tribunal do júri. Isso está em vez de acontecer. Eu não consigo te adiantar quando que vai ser isso porque ainda não ocorreu a sentença. A juíza ainda não proferiu a sentença. vão ter que aguardar o proferimento da sentença, vai ser aberto o prazo de recurso também, tanto para o Ministério Público quanto para a Defesa e aí somente após todas essas etapas é que a gente vai saber quando que vai ser feito marcado o julgamento no plenário se isso vier a ocorrer. Em nenhuma hipótese nós trabalhamos com a ideia de liberdade. Nós temos ali indícios de autoria e materialidade. Então, não há o que se falar em liberdade, em absolvição. Nós temos que trabalhar dentro da realidade e dentro do que o ordenamento jurídico manda e permite. Não é uma hipótese, em nenhum momento a gente pediu revogação de prisão preventiva. Eu acho que, volto ao ponto anterior, se o crime não tivesse sido praticado nas circunstâncias em que ele foi praticado, dentro de casa, de forma que a autoria ficasse estampada, eu acho que sim. Eu acho que seria caso de nós nos preocuparmos por quê? Porque aí sim você estaria criando imitadores, estaria criando um coletivo de pessoas que buscariam essa mesma linha. Mas, como o crime foi praticado nessas circunstâncias de autoria clara, dentro de casa, pessoa certa, determinada, etc., eu não me preocupo. eu acho que o que a gente não pode fazer é dar muita vazão a essa, como se isso fosse algo bonito, como se isso fosse algo romântico, na verdade, porque na verdade não é, como você mesmo disse, é algo cruel. A forma como o crime foi praticado foi extremamente cruel. De novo, ele escreveu aquilo, como manipular a pessoa, o que você tem que fazer para alcançar os seus objetivos. ele está ali dentro daquela cabeça dele bagunçada, ele está tentando de alguma forma encontrar agora uma saída para ele, porque, não, ele não imagina, se ele achava que a vida dele não era boa, ele não tem ideia do que é viver dentro da cadeia. Ele está tendo agora, né? E aí, doutora, vamos só aqui para a gente deixar bem claro que o perfil psicopata não tira ninguém do julgamento. Ele, inclusive, ele é imputável e não inimputável. Correto? É. Tem uma certa confusão aqui porque os transtornos de personalidade, eles podem tentar utilizar o transtorno de personalidade para uma semi-imputabilidade. É uma coisa, se a gente considerar que o psicopata é um transtorno de personalidade, seria semi-imputável, mas não é o que ocorre. Na verdade, eles acabam cumprindo a pena que é direito, o que acontece realmente, ele vai para uma penitenciária comum, não tem ali nenhum... Ele não vai para o hospital psiquiátrico. Agora, depende muito de como o advogado vai lidar com isso, dos profissionais que vão oferecer esses laudos, precisa ver. Então, é uma questão que não está muito definida aqui no Brasil, na verdade, a semi-imputabilidade está ligada aos transtornos de personalidade, que é diferente de transtorno mental. Eles podem ser inseridos nessa semi-imputabilidade, quer dizer, o indivíduo não tem um transtorno mental, mas ele tem algo que não deixe se comportar dentro daquela normalidade. Tem um caso, que é do vampiro de Niterói, ele é um semi-imputável. Foi considerado como um semi-imputável. É um psicopata, serial killer, serial killer, assassino sexual. Sim, matava por desejo e tal. Ele está num hospital psiquiatra. Agora, tem um detalhe, é muito mais difícil o indivíduo, nessas coisas, principalmente, um psicopata, serial killer deles, sair de um manicômio judiciário do que na cadeia. Porque, na prisão normal, ele vai ter um excelente comportamento, todo mundo vai achar ele maravilhoso, como ele é bom, vai até esquecer do que ele fez. como acontece até com a Richthofen, que os agentes penitenciários comentam até, mas a gente nem, até esquece do que ela fez, porque ela é tão bacana, ela é muito legal. Então, pode ver que esses indivíduos são assim, e acabam tendo aquelas facilidades, direito a semi-aberto, aberto, etc. No hospital psiquiátrico, no manicômio judiciário, ele é avaliado constantemente, a cada três anos, a cada dois anos. e ali se faz uma avaliação dura ali, você tem que avaliar a sensação de periculosidade, imagina o vampiro de Niterói que matou todas aquelas crianças e o que ele fez, ele não sai mais de lá, a probabilidade é que ele não saia, que ele vai ficar lá até... O que a gente fala da psicopatia, na verdade, dependendo dos estudos, a incidência pode ser de meio a três por cento da população. E o que a gente costuma falar é que noventa e nove por cento do mundo quer construir o mundo para um por cento destruir. E os psicopatas conseguem. Qual foi o erro da Ingrid? Ter bom coração. Ela foi ali, ela foi traída pelo coração bondoso dela, né? Ela queria ajudar esse rapaz, que no fundo não queria ajuda nenhuma, um manipulador, uma pessoa ruim, com traços aí de psicopatia. então, assim, eu quero deixar aqui o meu carinho, assim, especial para a família. Deve ter sido muito difícil receber, né? Esse... A polícia chegar na tua casa e dizer, olha, a sua filha está morta, né? E imagina o susto, porque essa menina tinha dito que possivelmente estava indo trabalhar, ela tinha feito um exame, porque possivelmente ela estaria com covid, então, depois se detectou que ela estava com covid, ele manipulou tanto ela que ele conseguiu levá-la para a casa dele com covid. Ela dizer, não, eu não sei se estou com covid, ela até aquele momento preocupada em não passar uma doença para ele, né? É uma pessoa boa, ela foi traída pela bondade dela.